Uma receita aqui no canal, receita diferente, ó, não vi essa receita aí no YouTube Receita eu dei um roladinho, muito fácil, mais fácil que eu já vi Eu vou tá utilizando aqui dois ovos, caipira aqui, né? Vou tá batendo eles no prato, porque ainda não tem ainda o liquidificador E vou tá usando aqui algumas salsichas Essa massa é uma massa que você pode fritar ela e já fazer o bolinho e já comer, né? Eu já tenho que fazer o bolinho dela, então eu tô indo incrementar ela, fazer uma coisa diferente E tô fazendo esse vídeo pra vocês ver comigo se vai ficar bom ou não Aí, acompanha esse vídeo aí, que você vai ver se vai ficar bom E aí você já deixa o like, já se inscreve nesse canal E deixa o seu comentário aqui se você já tinha visto esse tipo de massa Então, pessoal, vamos pro jeito doido aqui da roça aqui de nós fazer, né? Primeiro, vamos pegar os dois ovos e vamos tirar a clara dele pra bater no prato aí Eu tô batendo o prato, mas se você tiver a batedeira, você pode bater na batedeira também Dá certo A massa é uma massa que eu fiz pra poder fazer bolinho Eu sempre faço bolinho aqui na roça aqui, sem nada Eu resolvi incrementar e fazer um enroladinho pra ver se dava certo Porque ele puro já é muito gostoso, né? Aí eu fiz um enroladinho Aí agora, vou acrescentando aí os ingredientes aí tudo na vazia aí Joguei os ovos, joguei o trigo Agora vou jogar um pouco de sal com alho Sal com alho é a gosto E também eu pus um pouquinho de água fervendo aí Essa água do torneio tá fervendo Aí eu vou colocar também, acrescentar também na massa um sazon, né? Porque é uma massa crua, então vai ajudar demais Aí já tô colocando aí as gemas do ovo aí junto aí Pra tá fazendo essa massa aí Pra nós fazer o nosso enroladinho diferente aí Esse enroladinho aí não vai nem água, não fogo Eu tô doido aqui da roça mesmo Se você inventar de fazer aí Pelo amor de Deus, se ficar ruim Depois não vem me xingar não Que isso aí é um experimento Eu pra mim aqui ficou bom, sabe? A gente tá acostumado a comer coisa aqui da roça aqui Então pra nós aqui ficou bom Mas, às vezes a pessoa tem um paladar a mais, é Como é que fala? Apurado Aí às vezes vai ficar achando ruim E vai vir aqui depois reclamar Mas se ficar ruim não reclama não Pelo amor de Deus Faz o tradicional mesmo E come aí Porque o tradicional é mais gostoso Isso aí eu falo com você É mais gostoso Porque tem todos aqueles passapassos lá Que tem a massa cozida Passa na farinha de rosca E é... Né? A gente tá fazendo improviso aqui Porque eu não tinha os ingredientes Que dá pra fazer o tradicional aí Então é isso aí Eu pusei um sazon aí, né? Como eu falei, só a gosto Sazonzinho E o trigo você vai colocando ele aos poucos Eu tinha pegado dois copos de trigo Só que não deu não Porque você tem que pôr nele até Você vê que você consegue É... Você ir maçando a massa até Você vê que você consegue Enrolar ela, né? Que ela fica meio soltando assim da mão Porque... Enquanto ela estiver agarrando na mão Ela não tá boa não Aí na hora que ela estiver soltando assim da mão Aí já passei papia aí Pra poder estar amassando ela E é igual qualquer massa mesmo, né? Igual massa de pão mesmo Se você estiver soltando Dá pra você enrolar Você já... Já viu que tá bom Já dá pra fazer o enroladinho Aí você faz Aí eu já tava experimentando aí Eu nunca fiz esse trem não Eu fiz esse trem todo doido aí Já não é cozinheiro Já não é cuca, não é nada É só um cara doido aqui da roça Que inventou fazer uma receita E tá postando esse vídeo aqui Pra vocês verem, né? Aí pra vocês verem Eu tô pelejando aí Tô fazendo caras e bocas aí Pra enrolar esse trem aí Só que... É igual eu falei, né? É um experimento Aqui da roça aqui Doideira mesmo Da gente Cada tempo que a gente faz É... Um dia que eu cozinhei Foi chuchu, você acredita? E aí pessoal Agora é só enrolar mesmo E nós vai rapidão ali Pra gordura daqui a pouco Cozinhei o chuchu E você acredita que o chuchu cozido Ele... Oh, aliás frito Fica igual o que tá cozido É... Uma vez que deu essa doideira Na minha cabeça Eu fiz aqui na roça aqui Fui lá, cortei os pedaços E fritei Dá pra comer também Não é ruim Tipo assim Se tiver com fome mesmo Come E... Esse bolinho também Eu fiz essa massa aí Só que aí você faz ela molinha Do jeito que dá pra pegar a coelha E acrescenta O... O... O cará Você pega o cará Aí já estão fritando aí A gordura tá bem quente Você tem que ir virando aí Bonitinho Pra poder fritar igual, né? Já vai aí Aí você tem que esperar dourar Aí o vídeo aí tá rápido aí Mas eu esperei muito tempo aí Pra dourar, né? Eu só fiz quatro Só pra experimentar mesmo É só um... Um treino doido aí Um teste E aí você... O bolinho ficou pronto, gente, ó É, bolinho não, é Enroladinho Feito na massa de bolinho Diferente É que eu nunca vi ninguém fazer, não Massa crua É, agora nós vamos experimentar Pra ver como é que ficou Primeiro agora, né? Pegar um cafezinho aqui de lei, né? Muito bom Lembrando que A massa dele normal Eu não tinha os ingredientes Na roça, você já viu A gente tem que improvisar, ó Vamos experimentar Hum Não ficou ruim, não Lembrando Lembrando Que essa massa que eu fiz Você pode até fritar nela sozinha E fazer os bolinhos e comer normalmente Eu só fiz e inventei aqui Pra ver se dá pra fazer enroladinho E esse foi o vídeo de hoje Enroladinho Com massa de fazer bolinho Muito simples E muito rápido Não é pra mim que nunca fiz Eu acho que ficou bom Deixa o like Se inscreve no canal E aí Obrigado.